Ligue. Liga aí, liga, Lúcia. Ligue, minha filha. Não acredito não, senhor. Ligue. Isso aqui, isso aí, quando a gente passa. O seu canqueiro. Tu é louco, chula. O canqueiro, o marrapa, o marrapa. O que é que a amarela é, senhor chula? É, eu te amo assim. Marrapa? Tem vergonha, papai. Tu acha que é assim? Pelo amor de Deus. Por que tu não vai caber com esse buraco aí? Eu não sabia não. Sabia não? Você é vindo do Lelejo? Eu não sabia. Eu ia adivinhar que eles cantavam buraco. E aqui que é amarela? É, que te molhou. Não, você via. Ele é roninho nessa fase. Ele é sua fase. Ele é sua fase. Segura. Opa vamos Agora. Eu vou sair agora de nós. Ele está falando沒事. Ele é o maluco já nghĩa. Eu então Thiago! Obrigado.